Eu sou do Inter, né, então eu vou voltar, eu acho que até 2018, março. Assim, não sei te dizer se eu quero voltar pra lá ou não, acho que a minha preferência mesmo é ficar no Inter. Mesmo estando na Série B, tu acha que é uma boa coisa, né? Não, sim, o Inter é o Inter. E, tipo, oense vai ser legal lá esse ano, eu acho que os caras vão mais, assim, até porque aqui eu tô em casa também, né, o time que eu mais joguei na minha vida foi o Inter. Então, é diferente quando o jogador é da casa, né, quando tu vai emprestado pra um lugar, os caras às vezes não te dão muito, não valorizam muito, assim, o jogador. E até, assim, ó, tu é de uma família de jogadores, né, teu pai foi jogador, Sérgio, né, e teu tio que é o Luiz Carlos e o Luiz Carlos 20, né. E como é que vocês enxergaram, assim, agora voltando pra essa situação lá da Chapecoense, né, como é que vocês enxergaram essa situação, assim, porque muitos amigos, desde de jornalistas, amigos meus, até jogadores, falaram, pô, aquilo ali mexeu muito com a gente porque foi uma questão de uma viagem que a gente tá acostumado a passar, né, jogador, seja pra fora, seja, enfim, seja de ônibus, como a situação do Brasil, tá acostumado a fazer esse tipo de percurso, né. E isso é uma coisa que mexeu também, tu vê tão perto, uma coisa que é tradicional de, daqui a pouco, pelo menos duas, três vezes por semana, tá na estrada, né. E como é que foi, assim, pra ti enxergar essa situação? Ah, foi, assim, até não tinha parado pra pensar nisso nos últimos, porque quando aconteceu lá, eu tava em função da família, do velório lá e tal. Aí, quando eu vim pra cá, que eu comecei a mais ou menos pensar, mas, assim, eu tive a conclusão que o jogador, ele, se ele não quer viajar de avião, ele tem que parar de jogar, né, porque tá toda semana a viagem e... Aí, um amigo meu me ligou daqui, perguntou onde é que tu tá, onde é que tu tá, eu falei, ah, tô dormindo, por quê? Daí ele falou, meu, caiu o avião, né. Aí, eu já botei a minha roupa, já, e fui pro estádio, já tinha gente no estádio lá. Aham, isso de manhã, né, cara? Isso foi no dia, né, o avião acho que caiu meia-noite. Foi na madrugada? Meia-noite, eu acho. E aí, no Brasil, no horário do Brasil, e daí cinco horas eu fiquei sabendo. Aham. E quais que eram os caras que eram mais próximos, assim? Aham, cara, assim, o mais próximo, assim, era o Josimar, que jogou no Inter comigo aqui. Eu joguei com ele três anos no Inter aqui, e depois, dois anos. O Biteco, que tava sempre lá em casa também. Aham. E o Canella, atacante também, o Ailton Canella. Aham. Esses três eram os caras que eu era mais, assim, que tava sempre junto com eles. Aham. O Canella ia de carona comigo pro treino sempre. Aham. Mas tava sem carro lá, daí ele ia comigo. Aham. E ele era novo também? Ele tinha minha idade, 22, 22. Aham. Aham. E, assim, tu soube essa notícia, tu foi pra lá e demorou pra cair a ficha? Como é que tu ficou acompanhando essa situação, assim? Ah, foi bem difícil, assim. Eu comecei a... Comecei a... Começou a cair a ficha na quarta de noite, que teve aquela homenagem no estádio lá. Aham. Começou a passar os vídeos lá no telão e... Mas o pior dia mesmo foi... Foi no velório, aquele coletivo lá, daí lá foi foda. Foi... Tu tava lá também? Tava, tava. Meu pai e minha mãe foram pra lá e ficaram lá comigo, né? Aquele dia foi o pior. O pior dia da minha vida, assim, foi... A gente só tava esperando, só chegava os caixões, assim, um cara olhava lá. Ah, quem é que tá vindo, quem é que tá vindo, daí... Sempre era alguém conhecido. Sim. Sempre conhecia todos os caras de treinar, né? É. Assim, é... Eu acho que eu vou começar a sentir o... Quando eu começar a treinar, assim, quando eu começar a lembrar dessas coisas, né? Uhum. Até então, assim, eu vim pra cá e aí muda um pouco o foco, assim, então não sei bem como vai ser. Uhum. Quando eu entrar de novo no campo, quando eu for pro... For no vestiário treinar, porque... Porque no vestiário lá sentava eu, o Josimar, o Canella e o Denner. Uhum. Sentavam um do lado do outro, assim. E aí os três morreram, né? O peso da dupla granal, da flauta, assim, é muito forte, assim, né? A gente vai ouvir muita coisa, né? Quem estiver no Inter vai ouvir muito a questão de Série B e coisa. Mesmo quem não tenha... Quem não tava no grupo que caiu, vai ouvir. Mas eu... Eu quero voltar e quero ajudar o Inter a voltar pro CVA, assim.